E aí galera, tudo bem? Júlia Hayashi aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje vamos trocar uma ideia sobre casamento? É isso aí, tô com vontade de falar com vocês sobre casamento. Cinco pontos. Ponto número um. Ter um relacionamento feliz tem muito mais a ver com você buscar fazer o outro feliz do que colocar no outro a responsabilidade de te fazer feliz. Então gente, quando você tá pensando assim, se relacionar com alguém e casar não pense que aquela pessoa vai ser a resposta da sua vida e que vai te trazer toda a felicidade do mundo que você estava procurando porque se você pensar isso, você vai se frustrar demais. O que você tem que pensar é Uau, eu conheci uma pessoa incrível e eu tenho a oportunidade de fazer dela a pessoa mais feliz do mundo. E aí quando você entrega a vida pra essa pessoa, ela entrega a vida pra você também. E isso que é o casamento, entregar a vida um pelo outro. Até tá na Bíblia, gente, isso, né? Não tô inventando da minha cabeça. Mulheres sejam submissas aos seus maridos e maridos amem suas mulheres como Cristo amou a igreja se entregando pra ela. Então, mulheres, vocês não vão esperar o seu marido te amar plenamente, perfeitamente pra você se submissa a ele, mas você submete a liderança desse homem de Deus na sua vida, homem de Deus, friso eu, quando a gente não espera com que o outro faça alguma coisa pra gente, mas a gente já responde aquilo, já obedece a Deus. Naquele sentido, a pessoa do outro lado, ela acaba sendo movida por aquilo pra fazer o que Deus tem também pra fazer através da vida dela e a gente acaba sendo muito abençoado também por isso. Então, quando você busca fazer o outro feliz, o outro busca te fazer feliz também, gente. Mas não espere que a outra pessoa venha realizar todos os seus sonhos e seja o sonho de consumo da sua vida e resolver todos os seus problemas. Isso não existe. Número 2, casamento é aliança e compromisso. Não é paixão que vai sustentar o seu casamento, mas a constante escolha do amor. Casamento não é sobre aquelas borboletas no estômago, casamento não é sobre uma sensação legal, casamento não é paixão. Casamento é escolha diária de amar alguém, de se entregar, como eu falei no número 1, se entregar por aquela pessoa e realmente se dedicar àquela pessoa. O casamento é amor, casamento não é paixão. Existe paixão no casamento? Sim, graças a Deus, isso é muito bom. Mas casamento é sobre amor e amor é realmente algo sacrificial, é uma entrega, é uma escolha de você colocar aquela pessoa para você realmente servir ela. E eu vou te falar uma coisa, Deus quer que a gente ame a Ele acima de todas as coisas e ame a nós mesmos como ao nosso próximo. Então, quando a gente tem essa revelação de que eu e o meu marido, por exemplo, somos amados incondicionalmente por Deus, nós somos filhos de Deus, eu preciso amar Ele tanto quanto eu me amo. Então, por isso que eu coloco Ele como uma prioridade na minha vida e isso faz com que eu também seja uma prioridade porque eu amo Ele como eu me amo. Então, eu recebo o amor de Deus e eu sou capaz de amar Ele de volta. Faz sentido? Número 3, se você está pensando em se casar, analise se você gosta da pessoa, se você se diverte com ela, se vocês riem e sonham juntos, se você sente atração, super importante, né gente? Ai, tá coçando aqui, calma aí. Tem muito bicho aqui na farm. Se vocês gostam da companhia ou do outro, se você gostaria que seus filhos se parecessem com aquela pessoa, se vocês têm a mesma visão de vida, se você admira essa pessoa e o mais importante, se vocês dois amam a Deus mais do que amam um ao outro. Então, gente, vou repetir cada ponto rapidinho. Analisa primeiro se você gosta dessa pessoa, você acha essa pessoa divertida, você gosta de passar tempo com ela, check, isso já é legal, sabe? Eu olhava para o teu e falava, cara, ele é gente boa, eu gosto desse cara. E ele é divertido, ele é bobo que nem eu, ele tem um senso de humor parecido com o meu, muito bobo. Então, a gente se dava bem, eu gostava dele. A gente ria muito junto, inclusive a gente ria um do outro. Mas a gente ria e ria até hoje um do outro. E a gente sonha junto, a gente sonha, por exemplo, com essa fazenda aqui, tudo que vai acontecer aqui e através daqui. Então, a gente sonha em diversas áreas e essa aqui sendo uma delas, o sonho da fazenda. Se vocês gostam da companhia do outro, que é mais ou menos parecido com o do início, tipo, você gosta de passar tempo com essa pessoa, você, o tempo meio que passa mais rápido até quando você está com ela, tipo, você fala, nossa, de repente passou tudo isso. Então, já é um ótimo sinal. Se você admira essa pessoa, você precisa ter admiração, especialmente a mulher, ela precisa admirar o homem, o homem precisa se sentir respeitado. E o homem precisa amar a mulher e ela precisa se sentir valorizada. Então, já fica a dica aí, homens e mulheres, como que vocês se relacionam entre si. Todo homem e toda mulher, tá? Vocês têm a mesma visão de vida? Se você não tem a mesma visão de vida, complicado, pode ser que não dê certo, gente. Então, por exemplo, se você tem vontade de ir morar na China cuidando de crianças órfãs e a pessoa com quem você vai se casar tem vontade de ser um homem ou uma mulher de negócios morando em São Paulo. Vai ser complicado. Então, você tem que entender o que é isso e não romantize o seu relacionamento. Seja racional. Porque no dia a dia, o negócio não é tão romântico. O negócio é companheirismo, é parceria, é uma coisa de amizade, de construção junto. A paixão, ela vai e volta, vai e volta, o romantismo vem e vai. Mas no dia a dia, o que constrói é o amor, a escolha do amor e essa parceria. Se você gostaria que seus filhos se parecessem com essa pessoa. No meu caso, o meu filho saiu o clone do meu marido. Ainda bem que eu queria muito que meus filhos se parecessem com ele. Não só o clone por fora, mas é o clone por dentro também. O nosso co é igual. Então, você precisa pensar, se meu filho for igual a essa pessoa, será que eu vou gostar? Porque isso vai acontecer, gente. E se vocês amam a Deus mais do que um ao outro? Então, eu olho pro Teófilo e falo Teófilo, você é muito legal, eu te amo muito, mas olha, eu amo muito mais Jesus. Esse é muito legal também, mas pô, amo muito mais a Jesus. Isso é necessário e isso vai trazer uma segurança pro seu relacionamento. Número 4. Ame-se muito. Ame passar tempo com você mesmo. Ria de você, se divirta com você. Desse jeito, os outros também vão gostar de você. As pessoas vão te tratar como você se trata. Se você não tem a revelação de quem você é, aos olhos de Deus, você não vai se amar bem e as pessoas não vão conseguir te amar bem também. Você tem que gostar de passar tempo com você mesmo, você tem que rir de você, você tem que se divertir com você sozinho. Quando você estiver tranquilo de você ficar sozinho na vida, só com você, se divertindo, se amando, aí você tá pronto pra estar com outra pessoa. Enquanto você não se suportar e não se aguentar, não é hora ainda de você estar com outra pessoa. Você precisa se resolver com você antes de estar com outra pessoa, ok? Número 5, não idolatre o casamento. Especialmente na igreja que a gente vê, existe uma idolatria muito grande. O casamento vai resolver os seus problemas. O casamento é tipo o alvo final da vida. Gente, casamento é um passo no meio do caminho do que Deus tem pra você. Não idolatre o casamento, porque assim você idolatrar, você vai acabar terminando muito frustrado, porque casamento não vai resolver os seus problemas, ele não vai ser a melhor coisa do mundo. casamento é algo real, normal, dia a dia, cotidiano, sabe? É um negócio comum, gente. A gente não pode ficar pensando que o casamento vai resolver tudo e que ele é o ápice da sua vida. Imagina, você casou e aí? O que acontece depois? O casamento é um passo ao longo do caminho, é um pedaço da tua história. Através do casamento a gente pode construir uma família que vai amar a Deus, vai manifestar a Deus. Nos berros, no fundo, é o koa. A mãe! Então você consegue construir uma família que vai amar a Deus. Mas, gente, se você idolatrar o casamento, primeiro que você está pondo o casamento como seu Deus e você tem que colocar o seu Deus como seu Deus, não o casamento. E, segundo, que se você puser o casamento como o ídolo da sua vida, não vai dar certo. Você vai ter muita frustração, você vai ficar muito chateado, você vai ficar sempre infeliz porque aquilo era o que ia resolver todos os seus problemas, o que ia suprir a carência do seu coração. E a carência do seu coração só pode ser suprida pelo Espírito Santo, o poder dele atuante na tua vida, uma relação íntima com o Espírito Santo. Não é um casamento que vai fazer isso, que vai suprir a sua carência, que vai realmente consertar as feridas e os machucados no teu coração. É Deus que vai fazer isso. E o casamento, ele vai mostrar tudo que está ainda de errado dentro de você. Então, não pense que o casamento vai resolver tudo. Eu amo o casamento, o casamento está nos planos de Deus, família é plano de Deus. Inclusive, o que a gente vive aqui na Terra é um reflexo do que acontece no céu. O céu é composto por família. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Deus tem esse sonho, sim, mas não é o seu objetivo final de vida. Isso é o meio do caminho para todas as coisas que Deus tem para fazer. Mas não é o casamento que vai destravar o teu destino só quando você casar que você vai conseguir viver os planos de Deus para a sua vida. Se você estiver esperando se casar para viver os planos de Deus para a sua vida, você provavelmente não vai conseguir viver os planos de Deus para a sua vida porque você está esperando alguma coisa humana e mundana acontecer para que Deus possa operar através da sua vida. Deus é um Deus sobrenatural. Ele é sobre-humano. Ele não é daqui. Nem a gente é. Então, viva com Deus o que Ele tem para você hoje enquanto você estiver correndo atrás dEle, enquanto você estiver focado em Jesus, enquanto você estiver fazendo as coisas para Ele, amando Ele com tudo e servindo a Ele, você vai encontrar uma pessoa ao longo do caminho que vai estar fazendo a mesma coisa e aí vocês vão se olhar e vão falar gostei. Quer correr junto comigo atrás de Jesus? Então é isso aí, gente. Esses são cinco pontos rapidinhos sobre casamento, relacionamento. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui. Compartilha para os seus amigos que estão pensando em se casar, que desejam casar ou então que estão com 20 anos e desesperados porque não casaram. E a gente se vê por aqui. Beijo. Fiquem com Deus.